Ela teve que ir às pés de Fortaleza, resolver esse problema familiar de saúde, que é um ato que não pode esperar para depois. Então, se eu estou aqui apertando ela, ela não gostaria muito de estar aqui com vocês. Ela até mandou um abraço para todos vocês, mas de outra oportunidade, ela está aqui junto com vocês. Então, minha gente, é o seguinte, falar da Graciana, eu não tenho nem palavras para falar dela, porque eu conheço ela desde o tempo que ela nasceu. Quando ela nasceu, ela trabalhava na casa dela, ajudando o trabalho do pai dela, entendeu? Trabalhando o pai dela, fazendo as coisas que ela dá, o trabalho dele. Então, eu ganhava lá, eu trabalhava o meu cadinho lá para assentar a família, entendeu? Então, assim, a Graciana Menezes já veio muito tempo trabalhando na saúde pelo povo. Eu conheço, não é só de hoje, o trabalho dela. É muito tarde, 12 anos que ela vem já ajudando muitas pessoas. Quem precisou dela já sabe o que eu estou falando, entendeu? Então, assim, é uma pessoa que está preparada para ajudar o povo na saúde. Por isso, eu peço aqui uma colaboração de todos vocês, um voto de confiança para a Graciana, que ela merece, e ela vai só oferecer mais a saúde ainda, entendeu? Aí, então, assim, vamos eleger essa mulher, é uma guerreira, e ela está aqui para ajudar a todos vocês. Não importa quem votar nela, quem não votar, ela vai ser a vereadora de todos. De todos vocês. Não vai pensar que se alguém não vai votar nela, ela vai votar nela, mas não vai votar. Então, quem é do Triângulo, representa todas as comunidades, principalmente o município também. É quem precisar, a Graciana está no ponto para ajudar. Então.